Meus irmãos, o tema que foi me dado para essa noite é a nova vida em Cristo. E eu quero ler um texto que é bem sugestivo para esse tema, que é 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 17. Apenas esse texto, por enquanto. 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 17. A minha versão é N.A. Diz assim a palavra do Senhor. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Mas eu também quero ler na linguagem de hoje, que diz, quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho. Já chegou o que é novo. Amém? Ainda a NVI diz, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Amém? Meus irmãos, esse versículo, ele normalmente é muito citado e, é claro, ele é muito conhecido de todos nós. No entanto, seu verdadeiro significado nem sempre é compreendido corretamente. A interpretação popular, às vezes, é que, uma vez convertido, a pessoa passa por uma mudança automática de desejos, vontade e pensamento. A gente sabe que não é bem assim. Conversão não é o mesmo que santificação. Conversão é apenas o início de um processo que perdura pelo resto da vida. em que, progressivamente, o crente é moldado à imagem de Cristo. E, assim, ele pode dizer, como Paulo, no decorrer da caminhada, eu aprendi. Ou seja, há coisas que não mudam no dia que eu me converto, mas há coisas que eu vou aprendendo no decorrer da caminhada. E é isso que Paulo diz em Filipenses 4, 12, por exemplo, quando ele diz, aprendi a estar contente. Isso quer dizer que foi algo adquirido posteriormente. Também não é correto interpretar esse versículo à luz do triunfalismo, da teologia da prosperidade, cujo entendimento é que, uma vez que o crente, uma vez crente, seus problemas acabaram. Ficaram para trás. Não tem mais provação financeira. As doenças vão embora. O desemprego já não existe. A empresa prospera. Você decreta e Deus realiza. Você declara ou profetiza e tudo se resolve. E qualquer intempere que vier, é só fazer uma sessão, descarrega e está tudo resolvido. Se não é assim, como é que a gente deve interpretar esse texto? Sua correta interpretação exige que consideremos o contexto. O contexto geral das escrituras e o contexto imediato. Olhando para o contexto mais amplo, a gente percebe que esse texto, ele faz parte do anúncio dos profetas no Antigo Testamento. Se não vejamos, em Isaías 43, versículo 19, está sendo dito, eis que faço uma coisa nova. Em Jeremias 31, 33, eis aí vem dias, diz o Senhor, que firmarei uma nova aliança. Em Ezequiel 36, 36, eu lhes darei um coração novo, porei dentro de vocês o espírito novo, tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Em Isaías 62, verso 2, você será chamado por um nome novo, que a boca do Senhor designará. Essas e outras muitas profecias apontam para um período em que o Senhor inauguraria na história o Novíssimo do Céu. Note que nessas profecias, o anúncio de um novo tempo, em que Deus fará uma obra gloriosa, nova, completamente nova, no coração e na vida do seu povo, é o grande anúncio, a grande esperança. Tanto nos evangelhos, como nos escritos apostólicos, o que se pode atestar é que esses anúncios encontraram o devido cumprimento na vida e na obra do Senhor Jesus Cristo. O Novo Testamento mostra-nos de maneira clara e indubitável que o novo de Deus é Cristo. Em Cristo nos é dado o milagre do novo nascimento. João 3, 3. Em Efésios 4, 24, diz que nós somos revestidos do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão. Em 1 Coríntios, capítulo 15, o apóstolo Paulo diz que Deus nos dará um novo corpo ressurreto. em Apocalipse, capítulo 2, versículo 17, teremos um novo nome. Em Marcos 14, 25, Apocalipse 19, 9, teremos um banquete celestial em que o vinho novo nós tomaremos. Em Cristo, Deus renovará todas as coisas. Apocalipse 21, 5. Em Cristo, herdaremos um novo céu e uma nova terra. Portanto, meus irmãos, em Cristo, Deus está fazendo uma coisa nova. Deus estabeleceu uma nova aliança. Deus concede um novo coração. Deus nos dá uma nova identidade, um novo nome. Dito isso, podemos nos voltar para o texto, entendendo que, a partir desse versículo, Paulo quer nos ensinar três verdades fundamentais sobre a nova vida, a vida do cristão. Eu quero colocar numa perspectiva negativa, só para enfatizar ainda mais. Quais são essas três verdades que esse texto nos comunica? Primeiro, não pode haver verdadeiro cristianismo sem Cristo, sem o rei dos reis. Não pode haver vida cristã, nova vida, sem Cristo. Porque tudo que foi prometido, de novo, está sendo prometido em Cristo. E só mediante a obra dele é que essas coisas vêm à existência. Paulo recorrentemente usa a expressão em Cristo para se referir à posição espiritual do crente. Um exemplo disso é Efésios 2 e 6, quando ele diz nos ressuscitou e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O que Paulo deseja enfatizar aqui é que se outrora nós estávamos mortos dos nossos pecados e delitos, e se essa era a nossa posição espiritual agora em Cristo, nós estamos assentados nos lugares celestiais. Dizer que alguém está em Cristo é falar da sua união mística com o Senhor, unido com Cristo em sua morte e ressurreição. É em Cristo, meus irmãos, e somente nele que Deus escolheu e predestinou suas ovelhas. Efésios 1, verso 4 e 7. Há uma justificação que só pode ser alcançada mediante a redenção que é em Cristo, Romanos 3 e 24. Em Cristo, Deus nos reconciliou consigo mesmo, em Cristo, 2 Coríntios 5 e 19. Em Cristo, vivemos, Filipenses 1 e 21, e morremos, 1 Tessalonicenses 4 e 16. Portanto, o que Paulo está dizendo é que a nossa vida está em Cristo, porque nós fomos unidos a Ele na sua morte e na sua ressurreição. Paulo utiliza aqui três metáforas bastante importantes para a gente entender essa expressão em Cristo. A primeira é quando ele faz um paralelo entre Cristo e Adão. E o que ele quer mostrar é que de um modo espiritual, espiritualmente falando, você não pode olhar para a sociedade e ver a sociedade como uma sociedade de classes. Espiritualmente falando, você não pode ver a sociedade como uma sociedade de gêneros. Você não pode ver a sociedade sobre nenhuma perspectiva, senão que ela está subdividida em duas raças. Uma raça constituída do homem natural, a outra constituída do homem espiritual. Essas duas raças, elas são conduzidas por dois cabeças, cada uma delas por sua própria cabeça. O cabeça da raça natural é Adão. O cabeça da raça espiritual é Cristo. Porque, sem Adão, Deus criou todas as coisas, todas as coisas caíram em Adão. Mas, querendo Deus restaurar todas as coisas, Ele enviou Jesus, o último Adão, o novo Adão, se alguém está em Adão, está debaixo do pecado. Se alguém está em Adão, está morto nos seus pecados. Se alguém está em Adão, não tem esperança, não tem paz, não tem vida. É guiado pelas trevas e pelo mundo. Satanás conduz a sua vida de alguma maneira. Se alguém não está em Cristo, está sentenciado, condenado, não tem esperança, sem Deus no mundo. mas se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se Adão como cabeça conduz o homem à perdição, Cristo conduz a nova vida. Então, a grande discussão aqui, não é qual é o seu credo, qual é a sua doutrina, qual é a sua religião, qual é a sua filosofia, a grande questão antes de qualquer outra discussão é se você está ainda em Adão ou se você já está em Cristo. E aqui Paulo está combatendo os falsos mestres que viviam na aparência dos ritos antigos e que estavam corrompendo a igreja de Coríntia, mestres judaicos, que estavam pregando um evangelho baseado ainda no cerimonialismo judaizante. E o que Paulo está dizendo é que ele não segue mais essa lógica, porque ele está em Cristo. A pergunta é em quem você está? Você está em Cristo? Você já está unido a ele? Ele é o cabeça e o guia da sua vida? Ele é o senhor, o rei, o todo poderoso, o governo dele tem domínio sobre você? A verdade é que a gente vive diante de uma realidade desafiadora porque o mundo que a gente vive está em Adão. Mas nesse mundo o senhor instalou uma nova sociedade e essa nova sociedade é a igreja. E se essa igreja está em Cristo, ela é diferente e ela faz a diferença. Essa é a primeira questão. A segunda metáfora que Paulo vai colocar aqui é do morto vivo, a nova identidade. estar em Cristo é participar da morte de Cristo. Mas estar em Cristo é ressuscitar com Cristo. Morrer com Cristo é morrer para o pecado, é morrer para você. Ressuscitar com Cristo é ressuscitar para a nova vida, é ressuscitar para Cristo, para que ele reine e seja senhor. Morremos com Cristo, ressuscitamos com ele. Fomos sepultados com Cristo na sua morte e ressuscitados dentre os mortos, diz Paulo em Romanos 6. Assim diz, considerem-se mortos para os pecados, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Estar em Cristo significa crucificar a carne, o ego, a velha natureza, Gálatas 2,20. Afim de andar em novidade de vida, Romanos 8,4. Morrer e ressuscitar com Cristo significa morrer para o velho homem, significa participar da vida de Cristo. Portanto, se você morreu com Cristo e se você ressuscitou com Cristo, não convém que o pecado reine a sua vida, você morreu para o pecado e a nova vida que você tem é de Cristo e convém que a vontade dele seja feita. a terceira metáfora é a das vestes. Paulo usa essa metáfora em Efésios 4 e Colossenses 3. Está em Cristo significa trocar de vestes. Substitui-se as vestes do velho homem que é segundo Adão e veste-se as vestes de Cristo, do novo homem que é segundo Cristo. as vestes do novo homem são vestes do velho homem são vestes de desobediência, impureza, tudo que é pecado. Pelas vestes do novo homem que são as vestes do amor, da obediência, da santidade e da esperança, você mostra de fato que foi transformado. Normalmente, a Bíblia usa muito essa metáfora das vestes. Vestes impuras, sujas, precisam ser retiradas e você precisa vestir roupas limpas, puras, brancas. Pelas vestes revestidas com as vestes de Cristo, nós somos libertos do pecado e passamos a viver a nova vida. Quando Paulo coloca isso em Colossenses, ele diz não mintam uns aos outros. Uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Meus queridos irmãos, isso nos leva a uma aplicação imediata. está em Cristo também é estar na igreja. Mais uma vez eu toco nesse ponto porque como eu disse aqui ontem secularismo também é abandonar a igreja. E aqui deixa eu dizer o seguinte eu compreendo que nem todo mundo que está na igreja está em Cristo. é fato muita gente está na igreja por razões meramente religiosas por motivações das mais questionáveis mas de uma coisa eu sei se alguém está em Cristo ele vai fazer parte de uma igreja porque a família de quem está em Cristo é a família de Cristo e a família de Cristo é a igreja você foi chamado para compor um corpo você é membro desse corpo portanto o que quero colocar aqui hoje à noite é que se você está em Cristo corra para a igreja lute por ela trabalhe zele ore seja benção na vida da igreja deixe-se colocar-se debaixo da autoridade da igreja seja discipulado doutrinado acompanhado disciplinado se precisar mas não fique sem igreja porque se você está em Cristo você está na igreja de Cristo amém glória a Deus portanto você morreu para o pecado está vivo para o Senhor você não está em Adão está em Cristo você não está mais com as vestes do velho homem revestido agora está das vestes do novo vem a segunda questão segundo lugar não pode haver verdadeiro cristianismo ser um milagre do novo nascimento ninguém pode ser nova criatura se não estiver em Cristo se alguém está em Cristo o resultado é que ele é uma nova criatura ou seja essa pessoa faz parte da nova criação ela é um fruto da nova criação ela faz parte de uma nova ordem uma nova sociedade que está sendo erguida criada por Cristo Jesus eu gosto dessa expressão criação ela é a melhor tradução por quê porque ela faz um contraponto com a criação caída em Adão lá tem uma velha criação e nós somos parte dessa antiga criação mas agora que nós estamos seguindo um novo cabeça um novo representante federativo isso está em primeiras corintios 15 isso também está em romanos 5 se nós estamos em Cristo então é claro que nós agora somos parte da nova criação e essa nova criação portanto é a igreja o reino de Deus se manifestando a nova ordem nova sociedade que naturalmente tem que expressar uma nova categoria uma nova qualidade de vida é por isso que todas as vezes que aparecem João Batista em Jesus nos evangelhos a mensagem o reino de Deus está próximo esse indicativo o reino de Deus está próximo vem o imperativo arrependei-vos e creio no evangelho e por que isso? porque ninguém pode fazer parte do reino com a vida velha é preciso ser transformado é uma condição lógica que alguém confesse está em Cristo permaneça com a identidade do velho homem isso não pode é uma questão de lógica se você está em Cristo mudou de identidade e a identidade é isso você era uma velha criatura é uma nova criatura era um velho homem é um novo homem estava em Adão está em Cristo agora isso muda radicalmente queridos está em Cristo não significa uma mera mudança moral há pessoas que dizem assim olha eu consegui me regenerar já veio esse tempo porque melhorou o caráter os hábitos os costumes quantos drogados às vezes param de se drogar alcoólatras deixam de beber e elas dizem assim eu me regenerei não ela melhorou de vida e eu sempre digo que há igrejas aí prometendo melhorar a vida das pessoas e eu não duvido o que elas façam mas Deus não promete melhorar a nossa vida e sim nos dá uma nova vida a proposta do evangelho então é que em Cristo você receba a vida do alto que é obra poderosa miraculosa regeneradora transformadora santificadora do Espírito Santo assim é que ser uma nova criatura significa ter um novo coração uma nova identidade uma nova natureza uma nova vida o que Paulo deseja enaltecer com esse ensino é que a graça e o poder na obra da salvação é exclusivo do Jesus Cristo ninguém se torna uma nova criatura mediante obras meritórias ninguém se torna uma nova criatura por causa da autojustiça é Cristo quem faz isso e Paulo está condenando aqui a aparência externa o formalismo religioso o moralismo e dizendo que nada disso tem eficácia para produzir um novo homem você precisa estar em Cristo é por isso meus irmãos que a nova identidade é definida como a base para que você produza um novo fruto a nova identidade é o que determina o novo comportamento e a nova religião o senhor não está dizendo olha mude seu comportamento e eu vou te dar uma nova natureza ele diz eu te dei uma nova natureza mude seu comportamento portanto o que Paulo está dizendo é que ninguém poderá ocupar algum lugar no reino de Deus se não for renascido se não passar pela ação do poder de Deus ora eu pergunto não é isso que Cristo está dizendo no capítulo 3 de João Nicodemus seu currículo é extraordinário mas se você não nascer de novo você não pode ver o reino de Deus se alguém não nascer de novo como poderá aspirar um lugar no reino dos céus como alguém poderá ser membro da igreja de Deus se ainda não experimentou o poder transformador do Espírito Santo como poderá receber um vinho novo com odres velhos uma nova criatura é alguém que não apenas morreu com Cristo mas que ressuscitou para viver a vida de Cristo por isso que em Romanos capítulo de número 6 versos 12 13 Paulo diz portanto não permitam que o pecado reine em seu coração em seu corpo mortal fazendo com que vocês obedeçam as suas paixões também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça mas como pessoas que passaram da morte para a vida ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam seus membros a Deus como instrumento de justiça que Paulo está dizendo é o seguinte olhe para o seu corpo sua boca seus olhos suas mãos seus pés seus ouvidos seu coração sua alma sua mente cada uma dessas coisas estava a serviço do pecado agora que você é nova criatura ofereça isso para a prática da justiça a vida inteira a plenitude do seu ser você completo a serviço do Senhor uma nova criatura é alguém que não apenas se despiu do velho homem mas que se revestiu do novo por isso aos efésios Paulo diz aquele que mentia não minta mais antes fala a verdade não deem lugar ao diabo o que roubava não roube mais antes trabalhe não use sua boca para falar nenhuma palavra suja antes fale aquilo que edifica não entristeça o Espírito Santo se você de fato foi selado por ele para o dia da redenção e a sua boca em vez de proferir palavras de maldade de blasfêmia de gritaria use-a para proferir coisas bondosas compassivas uns para com os outros perdoando uns aos outros como também Deus em Cristo perdoou vocês amém a nova criatura não apenas alcançou o favor da justificação mas a nova criatura é alguém que agora pode viver na prática da justiça ou seja aquilo que é uma obra de Cristo e você tem que se revelar como obras das suas mãos a obra que Deus fez no seu coração tem que desembolcar agora em obras das suas mãos terceiro lugar não pode existir verdadeiro cristianismo sem uma mudança de mentalidade a última parte do verso Paulo diz as coisas velhas passaram a outra versão diz as coisas velhas acabaram mas lá no original mesmo é as coisas velhas faleceram morreram e eis que tudo se fez novo meus queridos irmãos quando o texto diz as coisas velhas passaram Paulo quer dizer o seguinte olhe para a sua vida antes e observe como você vive agora é isso que ele está falando aqui ele está comparando quem ele era antes com aquilo que ele era agora para a gente entender melhor isso é só dar uma olhadinha no verso 16 o verso anterior olha o que está escrito Paulo diz assim daqui por diante não reconhecemos ninguém segundo os padrões humanos Paulo acabou de criticar os falsos mestres que reivindicam possuir autoridade acima da dele enquanto apóstolo baseado na aparência de regras da obediência da lei da circuncisão e todos os ritos judaicos Paulo está dizendo para os corintios não se impressionarem com esse tipo de líder que vivem da aparência e ele cita agora o exemplo dele olha eu já fui assim eu mesmo julguei a Cristo segundo a aparência segundo o critério da carne segundo as regras e os conceitos humanos assim daqui por diante não reconhecemos ninguém segundo os padrões humanos e ainda que tenhamos conhecido a Cristo ainda que eu tivesse o conceito de que Cristo era um impostor um falso profeta e que ele deveria morrer como um malfeitor na cruz ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo os padrões humanos agora não o conhecemos mais desse modo o que é que Paulo está dizendo? eu adquiri uma nova perspectiva eu tenho um novo discernimento eu compreendo o mundo a partir de uma nova realidade e eu não estou mais preso a esses padrões humanos então meus irmãos quando Paulo diz as coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo se fez novo Paulo está dizendo eu tenho um novo olhar um novo entendimento eu tenho uma nova perspectiva sobre trabalho família igreja dinheiro lazer sexo casamento educação dos filhos todas as coisas mudaram eu enxergo Cristo de uma outra forma e porque eu enxergo Cristo de uma outra forma minha perspectiva sobre tudo nesse mundo mudou sabe o que Paulo está dizendo? é que a depender da sua compreensão de Cristo sua cosmovisão é uma você vai interpretar o mundo de um jeito a depender de outro você vai interpretar o Cristo de outra forma qual é o problema da igreja brasileira? é que normalmente a interpretação sobre Cristo é que ele não é senhor rei e salvador ele é um psicólogo ele é um grande líder ele pode ajudar você nas suas crises e ele pode te abençoar e te fazer prosperar mas eu quero dizer que esse Jesus que foi morto e ressurreto ele é Deus ele é senhor ele é rei e é ele que tem que ser entronizado na igreja ele que tem que ser o centro do culto é ele que tem que ser pregado em nossas mensagens ele é o centro do discipulado ele é o guia da família e ele é a única expectativa que a gente tem de que alguma coisa mude em algum lugar é se Jesus é rei e senhor da vida das pessoas então a menos que a gente traga Cristo de volta para os púlpitos para o culto para a igreja para o ensino para a vida para a família nosso cristianismo pode até continuar impressionando pelas suas estatísticas mas envergonhando por causa do seu comportamento e isso é doloroso e o que Paulo está dizendo aqui é eu não enxergo Cristo como vocês enxergam e é por isso que eu estou disposto a morrer a me entregar a me gastar e dedicar pela pregação do evangelho porque o Cristo que eu anuncio vocês não conhecem e ele precisa ser conhecido se você está unido a Cristo você é uma nova criatura e se você é uma nova criatura você deve estar bem ciente que os antigos rudimentos as regras os conceitos humanos passaram caducaram morreram se mostraram inúteis desprovidos de qualquer valor eu presunto que a razão porque muita gente não tem a esperança do céu a segurança da salvação é porque nunca conheceu o valor da pessoa e da obra de Cristo portanto é somente pela regeneração operada pela graça renovadora que o pecador é incondicionalmente salvo e transformado dessa forma Deus faz florescer um novo homem com uma nova vida e uma nova perspectiva um homem renovado pela graça é um novo homem seu viver sua conduta são pautados por novos princípios novas leis que resultam em novas ações novas reações novas motivações novos planos novos fins se alguém é verdadeiramente crente e tal realidade pode ser constatada na sua vida esse alguém então é uma nova criatura é uma outra faz parte de uma outra criação a criação que Cristo veio trazer a esse mundo agora presta atenção mas estou dizendo que porque você faz parte da nova criação você está em Cristo você tem uma nova mentalidade sua perspectiva agora é outra que está tudo tranquilo e você não tem problema pelo contrário a vida cristã é uma tensão permanente entre renovar a mente ou amaldar-se algum entre se revestir do novo homem ou permanecer com roupas velhas sujas entre seguir Adão ou seguir Cristo entre buscar a glória de Deus e a própria glória essa tensão está permanentemente diante de nós e não há um lugar na Bíblia que diga que as nossas paixões foram erradicadas mas em toda a Bíblia há um encorajamento uma exortação para que nós lutemos contra as paixões e para que nós nos santifiquemos e possamos ser segundo a imagem de Cristo meus queridos irmãos no meio dessa tensão às vezes há desânimo a luta contra a carne o diabo e o mundo é permanente mas uma coisa é certa quem está em Cristo quem nasceu de novo quem viu as coisas velhas passarem e ter novas perspectivas uma nova maneira de pensar sabe que não pode permanecer debaixo do domínio do pecado você pode até pecar mas debaixo dele você não fica porque você tem prazer na lei de Deus e é para o Senhor que você se volta todas as vezes que você cair amém meus irmãos eu quero aplicar essa mensagem eu quero fazê-lo de uma forma diferente eu quero apenas colocar duas coisas eu quero olhar para esse texto agora a luz do capítulo e quero entender que aqui nesse texto se você é uma nova criatura sua cosmovisão sua maneira de olhar olhar para o mundo deve deixar-se guiar por um tripse olhar preste atenção se você é uma nova criatura aqui nesse capítulo a diretrizes claras de como você deve enxergar a vida e eu entendo que está sendo dito de três perspectivas primeiro lugar se você é uma nova criatura você precisa olhar para o céu amém capítulo 5 verso 1 Paulo está dizendo ainda que essa a casa desse tabernáculo se desfizer você tem uma casa no céu e Paulo chega a dizer posteriormente que ele deseja se desvencilhar desse corpo para habitar com o Senhor o que Paulo está dizendo é que mais do que qualquer coisa na terra ele anseia o céu porque o seu olhar é o céu a sua esperança é o céu e portanto o que estou dizendo é que se alguém está em Cristo e nova criatura é a grande perspectiva que ele tem é o céu sua esperança não está na terra não está no mundo está no céu e independente do resultado da política da economia disso ou daquilo ele diz eu desejo sair desse corpo para habitar com o Senhor a minha esperança é o céu amém mas há uma segunda coisa que Paulo coloca aqui um segundo olhar que precisamos ter nessa cosmovisão nós precisamos olhar para o trono e isso está no versículo 10 do capítulo 5 ele diz que todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo todos viu até os crentes e para que para prestarmos conta do que fazemos ou deixamos de fazer por meio do corpo portanto Paulo não apenas olha para o céu ele olha para o trono e ele está dizendo em seguida logo após o verso 10 entre o 11 e o 13 que ele está cheio do temor do Senhor ao contrário dos falsos profetas ele não negocia o evangelho ele não deturpa a fé porque ele sabe que um dia vai estar diante do tribunal de Cristo e vai prestar conta de tudo que ele fez ou deixou de fazer o terceiro olhar de Paulo é para a cruz no verso 14 ele coloca outro argumento porque que ele se dá e se entrega ele diz o amor do Senhor me constrange julgando que um morreu por todos que ele morreu por todos os crentes e que todos os crentes devem morrer para si ele diz eu sou controlado eu sou dominado eu sou impulsionado por esse amor e tudo que eu faço é constrangido por esse amor ora a vida ela está dividida em três tempos passado futuro e presente o que Paulo está dizendo é quando eu penso no passado eu olho para a cruz e sou constrangido por esse amor quando eu olho para o futuro eu olho para o céu e eu me encho de esperança mas no presente eu olho para o trono e me encho de temor para que eu possa viver a vida de maneira correta hoje à noite se você é uma nova criatura eu quero dizer desvie o seu olhar desse mundo e olhe para o céu contemple a volta de Jesus e ele voltando para reinar se você é um crente pergunte como é que você está vivendo e o que é que você tem para apresentar diante do trono porque um dia você vai estar diante do trono da presença do rei e dos reis e convém que naquele dia você receba dele as palavras vinde bendito para o reino que vos foi preparado mas todas as vezes que você entrar na igreja vier a consciência cristã for trabalhar levantar ou deitar seja constrangido pelo amor de Cristo olhe para a cruz e saiba que esse amor que alcançou e tudo que você fizer para a glória dele com o coração cheio de gratidão porque Cristo morreu por você e se esse amor constrangiu Jesus a ir para aquela cruz que esse amor nos constranja a viver não para o mundo mas para a glória dele portanto esse é o tripse olhar essa é a cosmovisão da nova criatura nesse capítulo o céu o trono a cruz a esperança o temor o amor essas coisas devem mover a nossa vida para Deus e para a glória de Deus mas meus queridos aqui nesse texto em segundo lugar a segunda aplicação que eu trago é que se você é uma nova criatura sua missão se fundamenta sobre três pilares há uma missão e logo após o verso 17 Paulo diz no verso 18 que foi entregue a nós o ministério da reconciliação no verso 19 ele diz que nós já recebemos a palavra da reconciliação e nos versos 20 e 21 ele diz que nós temos a incumbência de sermos embaixadores do seu reino aqui está o ministério da igreja aqui está a missão da igreja nós podemos dizer que no sentido único tudo isso aqui se aplicava aos apóstolos eles de fato tinham o ministério da reconciliação tinha a palavra no sentido que tinha a palavra inspirada recebida do espírito e eram os embaixadores de Deus mas isso se aplica a igreja quando ela deseja de fato evangelizar fazer a missão nós temos o ministério da reconciliação preste atenção ele não apenas nos reconciliou mas ele disse que nós somos agentes da reconciliação ele não apenas nos deu a palavra da salvação mas disse que essa palavra proferida por nós leva outros à salvação e mais ele disse que nós somos embaixadores e aqui tem uma metáfora muito importante porque o que é o embaixador é alguém que representa uma nação estando em outra nação isso é uma relação diplomática entre as nações aqui no Brasil tem embaixada das mais diversas nações do mundo e o Brasil está representado em muitas nações e a palavra de um embaixador representa naquela nação a fala daquela nação e do seu governador e aquela nação ela não pode ser aquela embaixada ela não pode ser invadida por ninguém pois bem quem somos nós aqui nesse mundo Pedro diz que nós somos peregrinos nós somos forasteiros em toda a Bíblia é dito que a nossa pátria não é aqui a nossa pátria é no céu mas querendo Deus que nós estando em terra estranha tivesse uma embaixada ele colocou aqui a igreja presta atenção mais uma vez se você está fora da igreja está desprotegido não há uma embaixada para responder agora se você faz parte da igreja você não apenas está debaixo da embaixada do reino mas você é embaixador do reino e Paulo diz que quando o embaixador do reino fala ele fala com a autoridade do rei e é disso que essa geração está precisando de crentes de pregadores de gente que seja de fato embaixador do reino para que os homens percebam que quando nós falamos é o senhor falando porque a coisa mais fácil do mundo é eu dizer assim diz o senhor a grande questão é saber se o senhor fala através de mim e com maior facilidade as pessoas dizem que Deus disse mas convém que aquilo que nós estamos dizendo seja de fato a palavra da reconciliação a palavra do reino meus queridos irmãos hoje hoje nós saímos daqui cientes de uma coisa se somos novas criaturas é porque estamos em Cristo não estamos em Buda não estamos em nenhum Papa não estamos ligados a nenhum líder nós estamos em Cristo se estamos em Cristo em Cristo fomos transformados somos parte da nova criação da nova sociedade a mentalidade velha passou nós agora estamos diante de uma realidade que tudo se fez novo aqui tem uma cosmovisão devemos olhar para o céu para o trono para a cruz e temos uma missão o ministério da reconciliação a palavra da reconciliação embaixadores do reino aqui na terra que o rei dos reis reine na vida da igreja que o rei dos reinos dos reis reine no seu ministério e que nós possamos ter a visão clara que de nada adianta encher a igreja de pessoas que não nasceram de novo e se não nasceram de novo é bode e o que o senhor quer é ovelhas ovelhas ouvem a sua voz e seguem ao rei dos reis a honra a glória e o poder hoje para sempre amém